Muito bem, continuando então, nós vimos anteriormente as principais estruturas e assim por diante. Agora a gente vai conhecer os componentes e vai também criar um primeiro projeto. Então nós temos, como eu já disse anteriormente, os componentes básicos, que são a estrutura em abas, os grupos, os controles, os botões especialmente, a Quick Access Toolbar, o Application Menu, as dicas avançadas e o Layout Dinâmico, que na verdade não é um componente, mas uma forma de apresentação, de estruturação dos menus do Ribbons. Muito bem, de que forma que esses componentes se relacionam é o que a gente vai ver daqui para frente. E nós vamos iniciar então, pela prática, criando uma aplicação básica e já dando uma pequena olhada na estrutura principal do Ribbons. Nós temos então instalado o Ribbons, conforme eu tinha mostrado anteriormente. Eu vou criar um novo projeto e a gente vai selecionar a aplicação Ribbon, WPF Ribbon. E aqui nós vamos, o próprio Visual Studio, ele já cria um template básico. Se nós observarmos, já vai ter vários dos elementos que a gente vai, que a gente precisa conhecer para trabalhar com o Ribbons. Ou melhor, ele tem todos os elementos básicos para que a gente comece a trabalhar com o Ribbons. Então, logo que você cria um projeto WPF Ribbon, você já tem essa estrutura. Então, a gente já tem o Application Button, que vai me abrir o menu. Nós já temos um botão, aliás, uma estrutura de botões, com um botão principal e três botões secundários. Nós temos a aba Home e a definição do primeiro grupo. E se nós executarmos essa aplicação, a gente já pode observar o que a gente tem aqui. A gente tem um menu que tem apenas uma opção, mas que a gente já pode ver as principais estruturas desse menu, como, por exemplo, a lista de opções, o painel auxiliar, o rodapé desse painel auxiliar, que é um outro painel. Nós temos os botões e nós temos a formação do grupo além, é claro, da nossa aba. Então, observe que as imagens, quando a gente fala de imagens para o Ribbons, elas têm uma importância muito grande. É tão importante que até no template a gente já vem com duas imagens padrões, que justamente é para que o desenvolvedor já tenha noção da estrutura, da importância das imagens para a aplicação. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Observe que um projeto Ribbon, WPF Ribbon, ele é criado dentro de uma window específica, que é a Ribbon Window. Isso aí ocorre por quê? Porque se a gente quiser utilizar a Quick Access Toolbar, que é a barra que vai aqui, de botões que vai aqui, que a gente vai ver no treinamento, a gente precisa utilizar esse tipo de janela aqui. Observe que a gente não tem a barra de acesso rápido aqui, Quick Access Toolbar. Mas, pelo fato de a gente estar utilizando esse tipo de janela, Ribbon Window, a gente pode colocar. Isso significa dizer também que, caso nós quiséssemos, a gente poderia utilizar o Ribbon dentro de uma estrutura de janelas convencional, dentro de um projeto WPF convencional. Para isso, bastaria a gente adicionar o projeto Ribbon Controls Library. Adicionando essa biblioteca no nosso projeto, nós vamos poder adicionar, nós já podemos adicionar esse elemento aqui, que é o Ribbon. Adicionando esse elemento, obviamente, a gente vai precisar dessa declaração aqui também, fazendo referência ao Assembly, a nossa biblioteca. Então, retomando, a gente tem um elemento principal, que é a Ribbon Window, e a gente usa ela sempre que a gente for utilizar a Quick Access Toolbar. E a Quick Access Toolbar, para aplicações Ribbon, ela é um elemento que a gente pode dizer que é praticamente obrigatório, assim como é o elemento Quick Access Menu, que é esse menu aqui, e as abas, a Quick Access Toolbar é um elemento obrigatório. E se você olhar nas referências da Microsoft, eu acho, inclusive, é importante que você olhe essas referências, depois que, aqui no curso, você vai ter uma primeira visão geral, mas, é recomendado que você dê uma olhada nestas referências aqui. Opa, que aqui eu não tenho... Vamos ver aqui, msdn documento... Aqui, essas referências, né, para entender melhor, aqui vão ter vários exemplos e várias dicas, né, para entender melhor, mas uma das dicas que ele vai te dar aqui é dizendo o seguinte, a Quick Access Toolbar, assim como o Quick Access, né, o Application Menu, as abas e essa estrutura de grupos e botões são elementos que são obrigatórios, né. Na estrutura Template, a gente não tem a Quick Access Toolbar, né, então, a gente tem que adicionar, e é isso que a gente vai fazer no decorrer do treinamento. Ou melhor, já na sequência. Então, retomando, eu vou ter a Ribbon Window, sem a Quick Access Toolbar, na sequência, eu já vou ter a declaração do meu Ribbon, vou ter a declaração do meu Menu, que é este elemento aqui, todo mundo utilizando estas imagens. Nós vamos ter, então, o nosso, a nossa primeira aba, né, a nossa primeira tab, que é uma Home, vamos criar o nosso primeiro grupo, e observe que aqui é uma estrutura hierárquica, né, de botões, e grupos, e abas, né, então, vou ter abas, dentro das abas eu tenho grupos, e dentro de grupos eu tenho botões, e dentro de botões eu posso ter outros botões, e outros elementos, e nesse caso aqui, eu tenho dentro do grupo alguns botões, tá ok? E aqui eu fecho minha aba, tá certo? Essa aqui é a estrutura básica, né? Muito bem, então, criamos um projeto básico, e... nesse momento é isso, na sequência a gente já vai avançar um pouquinho mais, vamos adicionar nesse nosso projeto básico uma Quick Access Toolbar, bem simplificada, pra gente evoluir um pouquinho esse projeto, tá ok? Por enquanto era isso, e na sequência a gente continua. que a gente já vai avançarem assim, Obrigado.